Eu acredito que esse vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas vai ser um vídeo bem interessante pra você e parte dos mínimos também, porque tem muitos eleitores do Bolsonaro, criadores de conteúdo aqui no YouTube que são praticamente assessores do Bolsonaro, que adoram usar a tropa de elite como exemplo pra um monte de coisa que esse governo do Bolsonaro gosta de fazer e apoiar. Porque José Padilha, o diretor desse filme, o diretor daquela série O Mecanismo, eu acho que é esse o nome, lá da Netflix, que fala sobre a Lava Jato, inclusive uma série bem ruim. Essa é a opinião de alguém que não gostou da série em si, tá? Eu achei péssima a série, não tem nada a ver com política, eu achei ela só ruim. E José Padilha, que é o diretor, como eu falei, do Tropa de Elite, e disse que o pacote Moro contra o crime vai favorecer as milícias e chamou Sérgio Moro de ministro anti-Falcone. Pediu desculpas porque errou em apoiar Sérgio Moro. Agusta o seu ouvido aí pra ver se você consegue pegar os momentos que ele fica insinuando certas coisas. Eu não posso dizer nada, não posso dizer, ah, acusou de tal coisa porque vamos evitar problema, né? Vamos lá, adorei essa entrevista. Como eu disse, esse vídeo vai ser mais eu lendo a matéria, em alguns momentos eu vou dar a minha opinião, mas não vamos enrolar muito, vamos direto, porque ele disse o seguinte. Primeiro de tudo, ele disse que o Sérgio Moro sabe que, e fez uma lista de coisas, cinco coisas que o Sérgio Moro sabe. A primeira, as milícias são organizações criminosas controladas por policiais civis e militares corruptos e violentos. Número dois, esses policiais utilizam o aparato do Estado, como armas, helicópteros e caveirões, para expulsar o tráfico e dominar as favelas. Número três, as milícias cobram por proteção e dominam atividades econômicas importantes nas áreas que controlam. Distribuição de sinal de TV, de gás, de cozinha, de transporte alternativo, enfim. Número quatro, essas milícias decidem quem faz propaganda eleitoral nas suas áreas e financiam campanhas políticas. E número cinco, milicianos e políticos ligados a milicianos foram eleitos no Brasil para cargos legislativos e executivos em nível municipal, estadual e federal. E aí ele conclui dizendo que mesmo o Sérgio Moro sabendo disso, ele declarou que as milícias representam a mesma coisa que as facções criminosas dentro das prisões, sugerindo que esses grupos operam como um varejo do tráfico de drogas. E depois disso tudo ele fecha, ele conclui dizendo que todos os leitores sabem que ele chamou Sérgio Moro de Samurai Ronin, numa alusão à independência política que ele acreditava, acreditava que batizava a conduta do Sérgio Moro. Como eu disse, acreditava. E termina dizendo que reconhece que errou. Abre aspas. Pois bem, quero reconhecer o erro que eu cometi. E aí entra a parte interessante, por favor, alguns sinos ouvidos, abre aspas de novo para o José Padilha. Digo isso porque não há outra explicação. Dois pontos. Sérgio Moro finge não saber o que é milícia, porque perdeu sua independência e hoje trabalha para a família Bolsonaro. Agora, mais uma parte, respira, vamos lá, vem comigo. Flávio Bolsonaro não foi o senador mais votado em 74 das 76 sessões eleitorais de Rio das Pedras por acaso. Três pontinhos. E aí eu pensei que o discurso dele ia amenizar, porque ele estava batendo em cima real. Mas não, ele continuou batendo e batendo cada vez pior. Ele continuou dizendo que o pacote anticrime que o Sérgio Moro enviou para o Congresso é absurdo no que se refere à luta contra milícias. Ele disse, de fato, é um pacote pró-milícia posto que facilita a violência policial. E aí aqui eu queria que o eleitor de Bolsonaro e galera que assiste certos criadores de conteúdo da extrema direita escutem o diretor desse filme que vocês gostam tanto de usar como exemplo. Ele está dizendo que é um pacote pró-milícia porque facilita a violência policial. Não sou eu que estou dizendo, eu aqui, youtuber, que você gosta de me chamar de... Eu até esqueci do que você gosta de me chamar porque eu não me importo do que você me chama. Enfim, continuando. Aqui ele começa a dizer que se o Sérgio Moro tivesse estudado algumas coisas, ele saberia. Como, por exemplo, mais uma listinha de cinco tópicos. Primeiro de tudo, só no Rio, a cada seis horas, um policial em serviço mata alguém. Segunda coisa, a versão apresentada por esses policiais costuma ser a única fonte de informação nos inquéritos instaurados nessas delegacias. Isso pra apurar homicídios. Então você sabe como é que vai terminar, né? A terceira coisa que ele diz é como o policial tem fé pública, a sua versão embasa a excludente de ilicitude, evitando a prisão em flagrante. A quarta coisa é que a polícia civil, além de raramente escutar testemunha e realizar, ou realizar, no caso, perícias no local dos assassinatos, tem mania de desfazer a cena do crime pra prestar socorro às vítimas, apesar da maioria delas morrer instantaneamente em decorrência de disparos no tórax. E a quinta, última, mas não menos importante, desde 1969, quando o regime militar editou a Ordem de Serviço 803, que impede a prisão de policiais em caso de alto de resistência, apenas 2% dos casos são denunciados à justiça, poucos chegam ao tribunal do júri. E aí o José Padilha afirma que esse número vai chegar a zero, porque pro policial justificar legítima defesa, é só ele dizer que tava com medo sobre forte pressão ou sobre forte emoção, pronto, tá resolvido, legítima defesa. Ou então basta o policial alegar, abre aspas, a ação para prevenir injusta e iminente agressão. José Padilha aqui nesse texto também diz que todo bom miliciano carrega consigo um kit bandido, um kit pra plantar, pra colocar na vítima, pra dizer, ah, ele tava armado, ele tava com isso, ele tava com aquilo, aí qualquer pessoa que morrer ali era bandido. Era bandido e tava carregando alguma coisa e por isso atirou. Não sou eu que tô dizendo, apesar de já ter dito isso várias vezes aqui. Enfim, continuando. Ele termina o texto dele dizendo o seguinte, abre aspas, Ora, no contexto brasileiro, é óbvio que o pacote anticrime do Moro vai estimular a violência policial, o crescimento das milícias e a sua influência política. Sérgio Moro foi de Samurai Ronin a Anti-Falcone. Seu pacote anticorrupção é também um pacote pró-máfia. Sérgio Moro, ministro do governo Jair Bolsonaro, foi duramente criticado pelo José Padilha, esse diretor que apoiou Sérgio Moro, declaradamente apoiador ou ex-apoiador agora do Sérgio Moro. Fiz esse vídeo mais lendo aquilo ali do que falando, do que dando a minha opinião, porque nada disso que ele tá falando é uma novidade pra mim. Eu já vinha falando isso. Essa percepção que o José Padilha tem agora do Sérgio Moro é uma coisa que eu já tinha. Tenho orgulho de poder continuar afirmando que eu não me engano com as pessoas. Sérgio Moro nunca me enganou. É isso aí, ele tá aliado a esse governo. Nessas coisas que ele acredita, é isso que ele defende. Não posso fazer nada. Eu só fico feliz que José Padilha, que apoiou já Sérgio Moro, reconheceu que errou e veio ao público dizer, galera, errei aí, desculpa esse apoio que eu declarei pra Sérgio Moro em algum momento da minha vida. Errei. E eu espero que uma declaração dessa, do José Padilha, ajude as pessoas que estão aqui assistindo conteúdo no YouTube, principalmente eleitores do Bolsonaro, a cair na real. A ver que, por exemplo, esse pacote anticrime não é exatamente isso que você pensa. Você tá pedindo por uma coisa que não vai fazer bem pra você. Pelo contrário. O pacote anticrime é mais uma carta branca pra milícia do que qualquer outra coisa. E aí quando eu percebo que não adianta, eu não consigo atingir determinado público, não importa o que eu fale, eu tenho que apelar pra essas figuras, esses pingos de lucidez em pessoas que eu nunca imaginei que estariam falando esse tipo de coisa. Eu vou chegar aqui em São Paulo, mas esse dia onde? Nas redes sociais? Eu acho que as redes sociais vão ter grande influência nas eleições. Você acha que isso é bom ou ruim? Eu tenho um medo danado, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. Então a gente corre o risco de eleger um Bolsonaro da vida, que é uma tragédia. E também é uma tragédia e vários amigos meus vão achar ruim. Esse mês foi José Padilha. Eu não esperava essa declaração do José Padilha nunca. Mas antes, tarde do que nunca, o que eu torço é que aconteça isso também com quem é eleitor do Bolsonaro. Não sei, quero saber o que você achou dessa entrevista aqui. Eu vou deixar o link pra essa matéria aqui no primeiro comentário fixado. Tá no site da Folha. Acho que você tem que ter alguma conta. Ou você tem que ser assinante da Folha pra ler toda ela. Eu tô passando pra você isso aqui. Então, se você não for, é basicamente isso tudo que eu tô passando aqui pra você. Acho que até é errado isso que eu fiz. Enfim, é por uma boa causa. Por favor, me perdoa. Bom, de qualquer maneira eu vou pro inferno. Porque eu critico religião, critico Jesus Cristo, né? Eu vou pro inferno de qualquer maneira. Vou deixar outros dois vídeos aqui pra você. Caso você tenha interesse nesse meu conteúdo, aqui você se inscreve no canal. E o primeiro comentário fixado, além desse link da Folha, vai ter link pro meu Apoia-se, pra minhas redes sociais. E até o próximo vídeo, tá? Acabou isso aqui.